Tá aqui pra fulminar as esperanças! Não é em venda! A FURIA tenta ir da Eve no meio do caminho! Ele vai recuando! Jim, que é do uso do cronômetro, garante tempo! Tem aterrorizado! Deu pra entrar, mas a FNB levanta! Ele vai! Vem voltando! Nossa! Eve! Eve! É um Deus do League of Legends! O que ele fez aqui é pra ficar na história do CBLON!